Olha a situaçãozinha desse banheiro minha gente, vamos ver como ele vai ficar Meus amores e pra começar eu vou utilizar esse organizador da Casa e Vida Ele veio na cor assim cromada, vocês viram no vídeo anterior que eu pintei ele Primeira camada com a tinta spray Tecbond e a segunda com a tinta Tecbond amarela Ficou assim lindão, porque eu não gosto de ver produtos espalhados pelo chão Esse eu já tinha, ele era branquinho, então eu só passei o restinho do spray amarelo Tá, então eu vou organizar os shampoos, sabonetes, tudo nesses organizadores aí que eu deixei amarelinho Olha só que fofura Agora olha que charme que ficou esse banheiro todo limpinho Eu não filmei lavando, box, lavando tudo, porque já tem uns dois ou três vídeos aqui no canal recente fazendo isso, tá bom? Então hoje é mais pra mostrar a decoraçãozinha simples que eu fiz, tá bom meus amores? Olha essa toalha linda que lembra muito, eu tenho uma barroco né, que foi da loja Torra Apenas R$ 9,90 Também da loja Torra é essa outra, que é um amarelo mais queimado, que tem esse barrado muito bonito Que eu achei assim incrível Achei que combina muito, muito, muito bem com o banheiro Coloquei gente, uma plantinha, tá? Pra ficar fofinha Esse é um aranto, não aqueles que a gente pode fazer chá e beber É só realmente pra decorar a casa mesmo, tá? E é de verdade, não é uma planta de mentira Eu achei que ficou muito bacana aí E esse móvelzinho de plástico também custou apenas R$ 9,90 na loja de 1 a 99 aqui no shopping, tá bom? Que é o único shopping que tem da cidade De Rio, claro Os tapetes também foi um achado, um de R$ 9,90 E o outro foi comprado junto com as toalhas e custou apenas R$ 12,90 Lembrando que eu não compro tudo de uma vez Cada vez eu compro, gente, em um dia diferente Porque realmente eu fico procurando promoções Eu sou a louca da promoção, tá bom? Daí na porta, gente, tem esse outro organizador que tem o vidro de álcool Esse desodorante ambiente que eu uso bastante, lavanda Porque ele não me dá dor de cabeça Eu acho esse cheiro incrível E é muita sorte não me atacar a enxaqueca Então eu uso no quarto, no banheiro, na sala, certo? Aqui, gente, eu tenho esse... Eu não sei o nome disso aí, não Eu sei que nem usa mais Mas eu não posso tirar porque eu moro em casa alugada Então eu não posso arrancar, né? O que não é meu E também eu uso muito esse cheirinho aí Que é um cheiro de infância, né? Lembranças de infância Que lembra um pouco o talco bem suave Eu sou apaixonada por esse azulejo do banheiro Eu acho muito mimosinho E esse é o resultado, gente Eu tô muito, muito, muito encantada mesmo Aí eu tô querendo fazer mais algumas coisinhas Só que o espaço é pouco E de acordo que eu for mudando Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Queria colocar outra plantinha, gente Ou uns quadrinhos aqui nessa lateral Não sei No lugar da lixeira, sabe? Mas aí, se eu fizer isso Quero a opinião muito sincera de vocês, né? Eu quero, se eu fizer Eu sempre compartilho Eu quero a sua opinião Me dá ideias aí Esse puff é bem antigo Era da minha irmã, né? E ele é um puff E também você pode guardar coisas dentro Então, ele é um organizador E é muito, muito resistente Pronto É isso aí Deixem a sua nota de 0 a 10 Pro meu banheiro simples Mas limpinho Que eu amo muito Gente, olha isso Eu vou fazer um tour pra vocês, ó Desse antes E depois da minha lavanderia Já lavei dois tapetinhos ali Agora eu tô nesse Tum, 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 tum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou começar a limpeza da minha máquina que tá bem suja, bem encoerada. Eu dei uma relaxada nessa área de serviço aí, grande, só usando, 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 usando e não limpei. Então, eu tô limpando ela. Ela tá já bem usadinha, mas eu amo essa máquina de paixão, porque ela nunca me deixa na mão. Ela lava muito bem. Eu personalizei ela de amarelo. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal, tem um vídeo dela, eu mostrando ela bem direitinho, amarelinha. A tampa dela soltou, gente, mas continua funcionando magnificamente bem. Então, eu não penso de forma alguma de tá trocando de máquina. Ainda mais agora que eu pintei ela, né, com a tinta, também spray Tec Bond. E, gente, quem fala que de casca e sem aquilo, eu não entendo. Eu acho que o segredo está na limpeza antes do produto que você vai limpar. Deixar bem limpinho, sem nenhuma poeira. Depois, passa um álcool pra ficar bem sequinho, sem resíduo. Em seguida, aplica a tinta. Porque não tem erro. Eu esfrego. Passa o buchinha, como vocês estão vendo. E não sai. Fica bonita do mesmo jeito, tá bom? Ah, já vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like. Ativa o sininho das notificações para não perder nadinha. Ativa o sininho das notificações para não perder nadinha. Ativa o sininho das notificações para não perder nadinha. Gente, eu só lavei as botas, né, limpei. Aqui tem as roupas, mais roupa ali. Limpei a máquina, como vocês viram, tudo. Só que eu não organizei, não limpei os armários, ó. Porque tem muita coisa assim. Aí, eu joguei uma água aqui e tá chovendo, gente. Tá chovendo. Aí, não tem como. As roupas não secam pra me tirar do varal e organizar melhor. Mas eu vou ficar devendo um tour legal com tudo organizado aqui pra vocês, tá? Gente, eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho. Deixa eu ver aqui. Embaçou, foi tudo. Dessa carne, gente. É com temperinho, gente, caseiro, que eu fiz e que tá no vídeo anterior, tá? Eu compartilhei com vocês. O cheiro é surreal. Depois que você aprende a fazer com esse temperinho aqui, você não quer mais usar quinó, sazon, essas coisas assim. Porque, como eu sou hipertensa, tipo, eu eliminei esses temperos que tem, sódio, essas coisas todas, sabe? Assim, que aumentam um pouco minha pressão. Um pouco, não? Bastante. E aí, eu mesmo faço. Às vezes, meu marido, quando vai cozinhar alguma coisa, aí ele usa. Mas eu não uso. Olha o cheirinho. Ai, queria que vocês pudessem sentir. Eu tenho proprietários. E aí, eu trabalho. Eu trabalho. Obrigado.